Voltamos com atualizações do caso Flor de Lis. Políticos do Centrão podem ajudar a salvar o cargo da deputada. Parlamentares articulam para evitar a retomada dos trabalhos na Comissão de Ética, responsável por julgar caso da pastora. Quem também se beneficia desta delonga é o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca. Com experiência em seus respectivos cargos e sendo um dos partidos mais antigos do país, o Centrão tenta apostar as fichas no esquecimento público sobre o caso da pastora deputada, como é praxe na nossa cultura. Centrão teme que cassação de deputados suscite uma nova frente de investigações contra a corrupção no Senado e na Câmara. Um strike se os cassados começassem a denunciar supostos esquemas de corrupção no meio. O ideal para todos ali é que não haja o processo de cassação, mas a pressão popular, desta vez, aperta o legislativo, especialmente em relação ao caso Flor de Lis, tamanha a complexidade e magnitude do embrólio. O processo que rola na Câmara dos Deputados, que julga quebra ou não de decoro por parte da deputada Flor de Lis dos Santos, do PSD, tem causado um burburinho entre seus colegas parlamentares, especialmente naqueles do chamado Centrão, conhecido por serem os maiores articuladores políticos do meio político brasileiro. Entre eles, temos o líder do Congresso, Rodrigo Maia. O Centrão se mantém de conchavos e acordos políticos, sempre tentando obter vantagens e poder ainda maior. Com o poder, vem o dinheiro. Uma prova disso é o presidente Jair Bolsonaro, que não conseguia governar. O que o fez conseguir, se assim se pode dizer, uma gestão um pouco menos turbulenta, foi o fatídico acordão dele com o Centrão. Como todos os outros presidentes anteriores fizeram, nada de novo. A população continua a eleger o Centrão e seus coronéis, então, não tem sequer como reclamar. A ainda deputada Flor de Lis dos Santos, pastor e cantora gospel, afirmou logo após a prisão de seus sete filhos em agosto, que não seria presa, porque Rodrigo Maia não faria isso com ela. O povo recebeu isso como uma ameaça da pastora ao presidente da Câmara, mas a pressão popular, neste caso, é tamanha que, apesar de muita delonga, tem caminhado para a caçação. Após a perda de seu marido e do senador Harold de Oliveira, aqueles que a direcionavam na carreira política, a deputada agora está sozinha e está jogando com as cartas que tem e, provavelmente, deve ter ligações ilícitas, se assim se pode dizer, com outros políticos. A Lava Jato, por exemplo, tem mostrado um emaranhado de corrupção sem precedentes. O processo, que culminará muito provavelmente na cassação da deputada, tem tirado o sono de muitos no Conselho de Ética, pois já avançou em todas as fases precedentes, sem nenhuma manifestação contrária. Paulo Bengston, do PTB, corregedor da Câmara, foi preciso em sua análise. E a mesa julgadora, por unanimidade, aprovou o pedido de cassação e enviou ao Conselho de Ética. Embora todo este processo, articulações na Câmara e no Senado buscam adiar a retomada dos trabalhos dos respectivos Conselhos de Ética, que analisarão pedidos de cassação dos mandatos da deputada Flor de Lis e do senador Chico Rodrigues. Como de costume em nossa gestão política brasileira, desde sempre, uma série de manobras no Congresso tem tornado cada vez mais remota a possibilidade de abertura de processos de cassação dos mandatos da deputada Flor de Lis, do PSD, acusada de homicídio, e do senador Chico Rodrigues do DEM, flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil escondidos em sua cueca. Tanto na Câmara quanto no Senado, parlamentares articulam para a reabertura dos respectivos Conselhos de Ética, em que os processos devem tramitar. Estes colegiados estão com as atividades suspensas por conta da pandemia. Enquanto isso, academias, clubes, praias, e em alguns casos shows, tudo continua funcionando. Mas os parlamentares julgam muito perigoso retomar em suas atividades. E por isso, na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o corregedor, Paulo Bengston, tentarão mais uma vez votar em plenário na próxima semana o projeto de resolução PRC da mesa diretora que autoriza a retomada das reuniões do Conselho de Ética por videoconferência. A proposta também prevê a reabertura de três comissões, a de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação, e a de Fiscalização Financeira e Controle. Por falta de acordo, a votação que estava marcada para o último dia 9 foi suspensa. E é muito provável que isso volte a acontecer na semana que vem. O caso Flor de Lis deveria ser julgado em no máximo 60 dias úteis, mas devido a este posicionamento da Câmara, talvez possa retardar o processo por si só já bem moroso. Segundo o Correio Brasiliense, discussão sobre a reabertura do Conselho de Ética, tanto na Câmara quanto no Senado, desagrada a boa parte dos parlamentares, sobretudo os acusados de quebra de decoro e seus aliados. O presidente do colegiado, Juscelino Filho, do DEM, admitiu a dificuldade para se colocar o projeto de resolução em votação. Além da falta de acordo em torno do texto, ele disse ao Correio, por meio da assessoria, que está preocupado com a obstrução dos trabalhos do plenário pelo Centrão, o maior bloco parlamentar da Casa e que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. O grupo decidiu que continuará obstruindo as votações enquanto não houver solução para o impasse em torno da presidência da Comissão Mista de Orçamento. O importante é que a pressão do povo continue, de ir a perfis de Rodrigo Maia, Juscelino Filho, por exemplo, no Instagram ou Facebook, cobrar a celeridade desses casos de quebra de decoro e não só no caso de Flor de Lis, mas em todos os outros casos, todos eles que estão sendo julgados por nos tolher algo como sociedade. Se nós tirássemos um tempinho que fosse para pesquisar e denunciar supostos casos de nepotismo, por exemplo, em gabinetes, cobrar respostas que sejam pelas redes sociais, evoluiríamos muito quanto sociedade. pesquisar e denunciar casos de nepotismo nas redes sociais, reivindicar o que for de qual político for em suas redes sociais. Mas, infelizmente, nos deixamos manipular em ir atacar presidente, ex-presidentes por coisas aleatórias. É a hora do país de nós sairmos do ranking mundial da ignorância e que coatuássemos fiscalizando nossos vereadores, prefeitos, deputados. Voltando ao Senado, ainda não há qualquer definição sobre quando o Conselho de Ética da Casa examinará o caso do senador Chico Rodrigues, suspeito de liderar um esquema de corrupção no setor da saúde no Estado. Da saúde em um momento em que o mundo vivencia todas as mazelas do Covid-19 e o serviço sanitário passa por um momento completamente caótico e de muita pressão para salvar vidas e onde, inclusive, muitos médicos e enfermeiros foram vítimas fatais do vírus. O parlamentar nega envolvimento em irregularidades. Ele está em licença do cargo por 121 dias e, da mesma forma que Flor de Lis, ele segue em liberdade assegurada pela imunidade parlamentar. Juscelino Filho afirmou que, caso, finalmente, o Conselho de Ética tenha as atividades retomadas, a representação contra a deputada Flor de Lis será o primeiro item da pauta da reunião do colegiado. A partir daí, conforme o regimento interno, será sorteado um relator para dar prosseguimento à apuração de quebra de decoro. Esse conjunto de obstáculos tem beneficiado a deputada Fluminense, integrante do Centrão. Ela responde a processo na Justiça pela acusação de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi executado com mais de 30 tiros em junho de 2019 em Niterói. Graças ao mandato, Flor de Lis que alega inocência, segue em liberdade protegida pela imunidade parlamentar. Congressistas só podem ser presos em flagrante e por crimes inafiançáveis. Já seus filhos, comparsas e neta estão presos desde o dia 24 de agosto deste ano. Outros quatro vêm sendo investigados em um terceiro inquérito aberto pelo delegado Bruno Cleude. Nesta nova investigação estão sobre a mira da polícia outra neta da pastora Lohane, o filho de criação Gerson, seu motorista Márcio Buba e sua cozinheira Neia e outros dois filhos seus estão presos há um ano e quatro meses, ou seja, desde a morte do pastor Anderson do Carmo. Legenda Adriana Zanotto